Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galer, bem-vindos de volta a X4 Foundations aqui no canal do Aka Mais pra vocês terem vocês comigo, lembrando que se você gosta dessa série, desce aqui, deixa aquele like pra série continuar E não se esqueça de acompanhar lá na plataforma roxa onde eu estou mostrando tudo na íntegra Vocês estão vendo as coisas bem cortadas aqui, tá galera? Por exemplo, entre o último episódio e esse a gente já fez muita coisa, explodiu um monte de lugar aqui, vindo aqui E agora eu estou nas estações dos Argonianos aqui, né? Por quê? Porque galera, se a gente quer montar uma plataforma, a gente precisa licenciar essas plataformas, tá? Então deixa eu ver as licenças, não, 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 não é licença, licença de Polícia e Federação? Ah, salvo engano ser policial é uma coisa boa, mas enfim, né? Não é isso que eu quero não, eu quero outra coisa, eu quero comprar um esquema, beleza Módulos, porque a gente vai construir nossa estação, então a gente precisa dos módulos, tá galera? Eu preciso de um módulo de pouso eventualmente Será que a gente tem um básico? Tomara que a gente tenha um basicão Tomara que a gente tenha Espero que tenha Meu Deus, o negócio é muito caro Tá bom, o que a gente precisa aqui de verdade, galera, no módulo de produção Eu quero comprar aqui o módulo de energia que a gente já tem E eu quero de metal refinado, tá vendo? Que é 6 mil, tá muito caro, meu Deus do céu, comprei Beleza Agora, o que a gente vai fazer? Vou apertar M Eu vou comprar um terreno Terreno aonde, galera? Justamente naquele ponto lá que eu tinha pensado com vocês Que era mais ou menos aqui, né? Vou comprar um terreno 2x2x2x2x2x2? Pode ser? Pode ser, né? Pode ser Eu acho que a gente tinha pensado por aqui assim, né? Aqui não é tão ruim Podia ser um pouquinho mais pra cima É, não, a gente quer mais ou menos aqui mesmo Aqui tá muito perto do atracadouro E só que eu quero ele mais próximo Pode ser aqui, pronto Ok, vai aqui Pronto Então, aqui tá Nossa Nosso lugar, tá? Céu dos miseráveis Família, whatever Que isso? É renomear isso Que ele tá zoando Vamos prestar licença aí Compramos Vamos continuar o negócio Agora vamos construir o negócio aqui, galera Meu Deus, eu realmente não tenho módulo nenhum Oh no, galera Oh no Tá bom Vamos fazer aqui rapidinho, galera Um segundo Aqui, galera Tô construindo aqui Aí eu fiz uma produção de energia Fiz produção de material refinado Metal refinado Tá vendo? Oh, crap Ok E fiz aqui também um atracadouro E um container O problema é que tá faltando Coisa pra sólido Eu não sei se o container Ele cabe sólido aqui Eu não tenho exata certeza disso Deixa eu ver aqui na enciclopédia Container de armazenamento argon O que que eu coloco aqui dentro dele? Mod produção universal Container Torrentes, etc Você não fala? Sério? Tem container de armazenamento argon pg Tá Só que tem outras coisas de armazenamento Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Tá Não consegui achar Vamos confirmar essa mudança aqui E... Vamos tentar contratar um consultor Aparentemente eu não conheço nenhum consultor Que seja por aqui É isso? Algum aqui? Nenhum? Aqui? Talvez? Não? Ó, guys Opa Você... Cadê? O cara tava no meu radar A gente não tá pausado? Não, a gente tava pausado O cara realmente subiu do meu radar Aqui Como que o cara some? Why? Pronto Seleciona ele aí Contrata Recursos são necessários Escleitrônico Sério de energia Parte casca Etc E a gente vai precisar de um monte de tranqueira Aqui, né? Então, 100% Estimado pra comprar todos os recursos É mais do que eu tenho Tá, então Enquanto a gente não tem Enquanto a gente não tem tudo aí Vamos colocar uma quantidade aqui Pro cara começar a trabalhar Começa a trabalhar aí Fecha o menu E é isso, certo? Certo Só que agora, galera Eu realmente estou intrigado Porque, se eu me engano Falta containers Módulos Módulos de armazenamento É, de fato, falta Falta isso aqui, ó Sólidos A gente precisa disso aqui Sólidos e líquidos Tá vendo? A gente precisa desses dois caras aqui É o Sentia Vou ter que ir ali piratear Nesse jogo Enquanto a gente constrói Nossa base, galera Porque só essa pirataria aí Não deu certo, não Vou voltar pra nave E deixa eu pedir pra Perseus aqui Vim piratear pra gente Hello there Você, por favor Venha pra cá Vamos ver se a gente acha Alguma missão lá Enquanto isso Mas pode Cadê? Vou ter que ficar aí Aguardar Let's go Galera, outra coisa que eu fiz aqui Foi, eu achei uma boa Rota comercial aqui Pra Pra Magp Ela tá fazendo, tá bom? Deixei ela fazendo A rota comercial dela aí E outra coisa que nós estamos fazendo Aqui também É minerando, né? Lembrando que essas coisas Estão dando uma grana aqui pra gente Talvez eu devia ter investido Mais em naves mineradoras Talvez, galera Talvez Por enquanto tá tranquilo Ah, você não vai ir não Meu querido Assim, você já pode ir Ah, a gente já deu Já acabou a missão Ok Foda Ok, foi, né? Resolveu ir, né? Beleza, ok Deixa eu chegar lá do outro lado Fazer mais algumas missões Aqui, eu já volto com vocês, galera E galera Tô aqui brincando de novo Com uma navezinha dessa Vamos ver se a gente consegue Derrotar ela aqui Escanear ela Cara, por que que Eu não estou pareando meu motor Velocidade Vamos lá Tem 11 pessoas lá dentro, ok? Vamos lá devagarzinho aqui Deixa eu machucar ela um pouquinho Isso aqui tudo pra fazer dinheiro, galera Pra gente conseguir fazer a nossa estação, tá? Por isso que eu tô aqui brincando com ela Vou deixar abaixo de Deixar com 66 aqui E a gente continua brincando Tirando os escudos agora E fazendo eles correm Já tem 8 pessoas lá dentro, né? Tinha bem mais do que isso Vamos lá, galera Vamos continuar aqui E galera Tá quase desistindo já Só não pode Não posso vacilar aqui Levando esses tiros à toa Isso pode dar bem ruim Vou continuar dando de tirinho em tirinho Dela aqui Não quero machucar ela muito também Essa nave eu acho que tá bem equipada também Eu acho que ela vai estar com um motor decente Estão me dando de tirinho em tirinho aqui, galera Só pra tentar fazer esse cara desistir, né? Só tem mais dois tripulantes Um é o capitão E o outro é um tripulante qualquer Quando esse tripulante desistir O capitão, ele não fica sozinho na nave, não Dá pra parar, pô? Isso aí Cara chato Ah! Toto Out Pronto Ok Desistiram Isso aí Foram embora Deixa Deixa isso aqui pra mim Ahn Só o engano é aqui do lado, né? Geralmente o estrago tá aqui do lado Tá Vamos levantar Ops Botou errado Vamos levantar Vamos levantar Olha ali O estrago já tá aqui Vamos arrumar Arrumamos Docking Let's go Mais uma nave pra nossa coleção aí, né galera? Vamos sentar aqui Estamos controlando ela Vamos levantar de novo Perfeito Vamos voltar pra nossa Tomara que o cara não tenha fugido Dá um certo desespero quando o cara foge Cadê ele? Cadê minha nave? Tô achando que o cara fugiu, galera Ah! O que você tá fazendo, meu querido? Não! Por que esse cara foi embora, velho? Ah, tá bom A gente A gente pilota aqui Vamos Ah, vamos Vamos pra cá Justamente reparar essa nave Cadê? Não Tô clicando com a nave errada É boa Ok Vamos iniciar aqui Auto pilot Let's go E galera Vamos lá Vamos primeiramente reparar esse cara Ele tem um Dessa vez é um motor nível 2, né? Não é isso tudo, não O que mais tem aqui de decente? Mais nada É Só um motorzinho nível 2 Que porcaria Tá bom Repara aí Adicionalista Confirma pedido, ok? Reparou? Espero que tenha reparado Ok Deixa eu levantar Ah, pera Na real Eu já vou fazer o seguinte Eu quero vir na equipe aqui Eu quero contratar Aliás, eu quero nada Só levanta aí Perfeito Vamos apertar M Vamos vir aqui Vamos vir nas pessoas Pessoas Aqui Eu quero capitão O cara que tem menor habilidade Que é você Por favor Trabalhe em outro lugar pra mim Eu quero que você trabalhe na boa De capitão Ok Designou Perfeito Ok Legal Eu quero ir pra Perseus Muito bom E agora Eu quero clicar aqui Clicar na boa E fazer o seguinte Ô, meu querido Vamos vender esse cara E vale 620 mil Tá bom 620 mil já é o suficiente Pra gente, por exemplo Terminar isso aqui Certo Não pode ficar mais caro Foi isso Não, né Ok Aceita a estimativa E E deixa construindo aí, né E deixa construindo aí Pronto Então agora a gente tem dinheiro Suficiente pra nossa estação Que é legal Meu querido Deixa eu controlar aqui Ok Não Não, não é Levanta Por que eu sempre faço isso Eu quero desatracar É, aqui Vamos virar aqui pro outro lado Galera E vamos Ganhar mais dinheiro Deixa eu ver se você saiu alguma missão Ok Não saiu Mas tem essa missão aqui Do outro lado Duvidoso Tá Eu quero marcar isso aí Como ativo E vamos lá Cumprir essa missão Ok Aqui lá Do outro lado do universo Vamos começar a cumprir Essas missões aqui Porque tem algumas coisas ali Que me interessam Enquanto nossa estação Vai sendo construída Vamos ver se ela termina Em algum momento Oh caramba What the fuck Meu Deus Que dificuldade De pegar um drone Ok Agora cadê outra nave Já era Destroi Era atrás Pra lá né O cara não quer brincar Nós não brincamos Os cara não quer brincar Nós não brincamos Cadê Ok galera Entregamos a quest aqui Compramos um negócio Que agora a gente tem que ir lá Devolver pro maestro Tá O maestro tá lá Do outro lado do universo Mas eu vou dar uma passadinha Ali primeiro Pra gente comprar Alguns itens aqui Então a gente tá indo ali Comprar alguns itens E assim que a gente Comprar esses itens Eu vou Entregar as coisas lá Pro maestro Let's go Tchau 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 Tchau